É, tem que ir lá, pô. Eu quero ir lá, eu vou lá, eu vou... Eu mesmo vou falar com vocês. Vai com a minha unha, eu vou ver vocês. Olhando essas coisas, estão tudo molhados. A gente vai com o dia mesmo. A gente também foi na hora que saiu. Foi na hora que ia com a minha unha, foi morar aí. Eu não vi na minha unha, eu vou jurar que ia só molhar, cara. Mano, eu tenho que estar lá com a minha unha. E aqui, ó, não, não. É minha unha, não. Não, na hora que eu vi que era uma unha, eu ia sair. Eu ia tirando ela lá, mas a rádio não foi. Ela tá cheia, eu não quero mesmo. Mas a mãe ainda me ligou, mãe, ia comprar uma unha. Meu Deus, o motor do semineval também, sim, meu Deus. O motor do semineval ficou aonde? Ainda bem, tá bom. Gente, o cara tá me tremendo até agora. Eu falo, eu só vou ter celular, tipo, pra... Olha aqui, olha aqui a minha, cara. Não tem cor, eu tô botando. Ainda bem que tá baixo, graças a Deus. Cara, eu já tava pra chorar já. Eu tô me dando. Eu ia chorando. Eu caio. Eu treciando de olhar pra casa. Vamos ver.